A Prefeitura de Santa Maria, com o apoio da Câmara de Vereadores de Santa Maria, estão realizando a Patrulha da Solidariedade, que é uma busca ativa aos moradores de rua, principalmente nesse momento de baixas temperaturas. A intenção é encaminhar esses moradores para os albergues e casas de acolhimento do município. Vamos conversar agora com a presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, vereadora Marina Calegar. Vereadora, a Comissão de Direitos Humanos tem se debruçado bastante nessa pauta e tratado bastante sobre esse tema dos moradores de rua, principalmente nesse momento de inverno e baixas temperaturas. É muito importante essa atividade que será realizada. Certamente, já destacar a importância do município, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Desenvolvimento Social em fazer essa ação, que é fundamental para as pessoas que estão na rua, principalmente nesse período de inverno rigoroso. E nós, enquanto Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, também precisamos estar envolvidos, tanto que conversamos já com o secretário, conversamos com as duas casas de passagem, a Casa Maria Madalena, Mundo Novo, para que a comissão também pudesse se integrar nessa ação e ajudá-los. Tanto que já conversamos também com o presidente do Sindigêneros, para tentar kits de higiene que foram solicitados pela Casa, para que a comissão possa, enfim, estar participando dessas ações importantes, neste momento de frio tão rigoroso, em que essas pessoas precisam do auxílio dos seus representantes e da comunidade santamariense. Vereadora, além dessa ação, em conjunto do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a Comissão de Direitos Humanos vai seguir tratando dessa pauta a posteriori, digamos assim? Com certeza, é uma pauta que vem sendo tratada pela Comissão de Direitos Humanos. O próprio secretário já esteve aqui conosco, inclusive, neste segundo semestre, vamos fazer uma reunião junto com o secretário de Saúde, secretário de Desenvolvimento Social, para que a gente possa, cada vez mais, estar intensificando o trabalho em prol dos moradores de rua da cidade de Santa Maria. Tá certo, vereadora, muito obrigado. Vamos conversar agora com o secretário de Município de Desenvolvimento Social, João Chaves. Secretário, como é que vai ser essa ação aí, em conjunto, Poder Executivo e Poder Legislativo, a Secretaria, juntamente com a Câmara, vai sair pelas ruas de Santa Maria, no período da noite, nessa busca ativa? Exatamente, Matheus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Comissão de Direitos Humanos, nossa vereadora Marina Calegaro, à TV Câmara, pela audiência toda que tem, sempre o espaço que dá para a comunidade, que esse espaço democrático, a gente está nessa preocupação, principalmente nessa semana, a semana mais fria dos últimos anos, os municípios estão apresentando, então a gente se preocupou já em criar a Patrulha da Solidariedade. Então, hoje, à noite, começa das 19h, até as 22h, a gente vai estar andando pela cidade, com o carro da Secretaria de Desenvolvimento Social, mais a Defesa Civil e os profissionais do CRES, psicólogos, assistentes sociais, a gente está fazendo essa patrulha e as casas de passagem estão preparadas para receber essas pessoas que, neste momento, estão precisando bastante. Então, a gente quer agradecer já a oportunidade da divulgação disso e também o telefone do 153, que as pessoas podem ligar, lá a Guarda Municipal já tem esse número 153, que é onde vai acionar diretamente a patrulha que vai estar na rua para se direcionar àquele local onde tem uma pessoa em situação de rua, para nós acolher, para que possa ficar em segurança nesses dias frios aqui na nossa cidade. E essa patrulha vai andar pela zona central de Santa Maria e também pelos bairros, secretário? Nós vamos andar na zona central e aonde nos chamarem. No momento que o 153 nos chamar, a gente vai se direcionar para aquele local aonde tem a direção daquela pessoa que está precisando naquele momento. Então, inicia hoje às 7 horas da noite, é isso? Hoje, 19 horas até às 22 horas. Às vezes as pessoas se perguntam assim, por que nesse horário? É um horário que a gente consegue pegar aquelas pessoas em situação de rua ainda, se eles estão numa condição, aqueles que têm envolvimento com o alcoolismo, ainda eles estão sóbrios, a gente pode conversar com eles e ter um diálogo de convencimento para que eles possam estar chegando até essas casas de acolhimento. E essa ação vai se estender por uma semana, mais ou menos, é isso, secretário? Nós estaremos nesses três dias mais frios, que é hoje, quarta, quinta e sexta, a gente vai estar nessa ação diretamente e depois as casas de passagem estarão continuando no processo normal que já vêm fazendo, que quando recebem a ligação também eles fazem esse acolhimento e vão atrás dessa demanda. Tá certo, secretário. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, vereadora. Então, né, Santa Mariense, né, se você por acaso ver algum morador, alguma pessoa em situação de rua, pode ligar para o 153 e avisar a Patrulha da Solidariedade, que vai estar fazendo essa busca ativa, né, para encaminhar essas pessoas para as casas de passagem. Siga acompanhando a nossa programação através do canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.